pela manhã aqui na cidade. E além do contrabando, que também surpreendeu a polícia, foi encontrar um alojamento de uma possível situação de trabalho escravo. A reportagem você acompanha agora. Uma denúncia anônima foi essencial para que o esquema fosse descoberto. A borracharia fica anexa a um posto de combustíveis às margens da BR-163 e era palco para o contrabando de pneus, de origem paraguaia. A carreta usada no crime teve a cor adulterada para despistar a polícia. Chegava nessa borracharia, fazia troca de pneu ali, colocava pneu velho e voltava para o Paraguai buscar mais pneus novos. É uma prática que eles fazem de pegar esses pneus com custo menor no país vizinho e revendendo aqui no Brasil com valor elevado, tirando lucro de cima disso aí. Pelo menos 30 pneus por viagem eram comprados com o valor mais barato no país vizinho e revendidos aqui no Brasil com preço mais alto. Uma equipe de endemias também esteve no local. Vários pneus descobertos com água parada foram encontrados. A borracharia foi notificada e deve responder por crime ambiental. Além do contrabando de pneus, o que chamou a atenção da Guarda Municipal foi encontrar esse alojamento que fica anexo ao posto de combustíveis e as condições são precárias por aqui. Pelo menos três homens paraguaios trabalhavam nessa ação criminosa e chama a atenção toda a precariedade disso daqui. O cheiro está muito forte, tudo muito sujo e levanta a suspeita de trabalho escravo. Além de comida estragada e muita sujeira, foi possível encontrar no local anotações de operações da rotina de serviço. Além dos três, o motorista da carreta também é paraguaio. A borracharia é alugada e teria como comandante um morador de Foz do Iguaçu. O Ministério do Trabalho foi acionado para avaliar o caso. No interior da borracharia existem aproximadamente um ano e meio, dois anos, três homens paraguaio. Esses trabalham aqui. O Nestor trabalha sem qualquer formalidade aqui há oito meses e veio em busca de condições melhores. A patroa é boa, é muito boa. Você sabe quanto você recebe? Os envolvidos foram encaminhados para a décima regional de flagrantes que fica em anexo à Delegacia Cidadã. Já a carga de pneus para a Receita Federal. A polícia civil vai acompanhar o caso. Vocês sabiam que era algo ilícito? Sim, sabia. Uma hora agora, seis minutos, a polícia segue com o trabalho de investigação e outras pessoas também podem ser presas, suspeitas de participarem desse esquema.